Música Tem 5 anos já, essa junção de Rafa e Morana Rosa Só que isso começou muito antes, porque eu já usava muito Morana Rosa Tanto que quando a gente começou essa parceria, essa troca, a gente começou a conversar Eu desabafei para as minhas filhas, eu estou muito feliz Porque realmente faz parte de mim, do meu guarda-roupa Do meu guarda-roupa da minha mãe, das minhas primas E eu sou encantada, né? Música 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 Música